Porboletinha Porboletinha Tá na cozinha Fazendo chocolate Para a madrinha Por ti, por ti Perna de pau Olho de vidro E nariz de pica-pau Porboletinha Tá na cozinha Fazendo chocolate Para a madrinha Por ti, por ti Perna de pau Olho de vidro E nariz de pica-pau Porboletinha A giramini Tá na floresta Brincando com os amigos Que grande festa Por ti, por ti Perna de pau Olho de vidro E nariz de pica-pau A giramini Tá na floresta Brincando com os amigos Que grande festa Por ti, por ti Perna de pau Olho de vidro E nariz de pica-pau Pau, pau Vamos juntos para a selva Giramini encontrar Vamos ver onde ela mora Sua casa Explorar Tem tanta amigo Para a gente ver Tem tanta coisa Para aprender A giramini Mostra pra você Vamos lá Eu e você Uma ué 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 Na casa Na casa da giramini Sempre tem O seu leão Ele é O rei da selva Rouge quando abre o bocão Tem a furiosa Sua zebra Seu hipopátano E o tucão A giramini Tem tantos amigos Que todos amam O seu pescoção Uma ué 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 Vamos juntos para a selva Giramini encontrar Vamos ver onde ela mora Na sua casa Escorar Tem tanta amigo Para a gente ver Tem tanta coisa Para aprender A giramini Mostra pra você Vamos lá Eu e você Uma ué 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 Tem diversos tipos de playlists. As longas pra viagem, as mais animadas pra festa de aniversário e tem até as mais calmas, com historinhas para a hora de dormir. Diversão garantida é com a Gira Mili! Mili, Mili, beijos pra você! Música Meu pintinho amarelinho, cabe aqui na minha mão, na minha mão. Quando quer comer bichinhos, com seus pezinhos eles se escucham. Meu pintinho amarelinho, cabe aqui na minha mão, na minha mão. Quando quer comer bichinhos, com seus pezinhos eles se escucham. Ele bate as asas, ele faz piu piu, mas tem muito medo, é do gavião. Ele bate as asas, ele faz piu piu, mas tem muito medo, é do gavião. Meu pintinho amarelinho, cabe aqui na minha mão, na minha mão. Quando quer comer bichinhos, com seus pezinhos eles se escucham. Meu pintinho amarelinho, cabe aqui na minha mão, na minha mão. Quando quer comer bichinhos, com seus pezinhos eles se escucham. Ele bate as asas, ele faz piu piu, mas tem muito medo, é do gavião. Ele bate as asas, ele faz piu piu, mas tem muito medo, é do gavião. Ele bate as asas, ele faz piu piu, mas tem muito medo, é do gavião. Ele bate as asas, ele faz piu piu, mas tem muito medo, é do gavião. O sapo não lava o pé, não lava porque não quer. Ele mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer. Mas que chulé, o sapo não lava o pé, não lava porque não quer. Ele mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer. Mas que chulé. Assim tá muito fácil. Vamos cantar colocando as vogais A, E e O? Sim! Então vamos lá! A sapo não lava o pé, não lava porque não quer. A lá mara lá na lagoa, não lava o pé porque não quer. Mas que chulé. É sempre neleve o pé, neleve porque não quer. Ele mereu nele que, neleve o pé porque não quer. Mas que chulé. Isso é bem, ele vive o pé, ele vive o pé porque não quer. O samba no lava pó, no lava porco no co O lomarolo no loco, no lava porco no co Musco xulo O samba no lovo pó, no lovo porco no co O lomarolo no loco, no lovo porco no co Musco xulo Muito bem! Inscreva-se em nosso canal e não se esqueça de dar o seu joinha Mili-mili beijos pra você! Mili-mili-mili beijos pra você! Mili-mili-mili beijos pra você! Mili-mili beijos pra você! Obrigado.